Bem, estamos de volta com o Argumento, agora prontos para conversar sobre a saúde do Pará. Está aqui conosco o secretário de Estado de Saúde, Alberto Beltrano. Secretário, é um prazer tê-lo aqui. Nós estamos nesse momento aí, meio a população de modo geral, a população mundial apavorada com a questão do coronavírus. Já sabemos que é muito pouco provável que não chegue no mundo todo, quer dizer, chegará aqui. Nós temos certas ligações com a China, nós temos o porto de Barcarena e assim por diante. Quais as providências que a CESPA vem tomando com referência à chegada deste vírus? Bem, boa noite, boa noite a todos os nossos telespectadores. É uma alegria estar aqui no teu programa e poder conversar com toda a sociedade do Pará sobre essa possibilidade de chegada do coronavírus aqui no Pará. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Brasil e o Pará, tampouco, são ilhas, são isolados. Nós fazemos parte de uma comunidade global com livre trânsito de pessoas, livre trânsito de mercadorias. Então, a possibilidade da chegada do vírus coronavírus aqui no Pará é uma possibilidade real, assim como no Brasil. O que se pode fazer diante disso? Em primeiro lugar, nós temos que tranquilizar a população que nós não temos no Brasil, nesse momento, nenhum caso confirmado. Então, não há um motivo de alarde ou de pânico que as pessoas precisam sair correndo à busca de serviços de saúde para verificar se tem ou não o coronavírus. O importante é que o governo do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, em absoluta harmonia e alinhamento com o Ministério da Saúde do Brasil e da Organização Mundial da Saúde, estão tomando as providências adequadas, tanto do ponto de vista de prevenção quanto do ponto de vista de identificação precoce de pessoas de casos eventualmente suspeitos e de isolamento e eventual tratamento dessas pessoas. O coronavírus é um vírus antigo, ele não é novo, ele foi descoberto na década de 60 do século passado, mas teve uma mutação que deve ter ocorrido na China, onde começou a epidemia, enfim, o grande surto, e ele vem se espalhando pelo mundo inteiro. Hoje, nós temos cerca de 20 países no mundo inteiro que têm casos. Felizmente, o Brasil ainda não tem casos, mas as possibilidades de que apareça e que se confirme algum caso são razoáveis diante da... E nós já estaremos aparelhados, já estaremos aparelhados, é essa a intenção. O governo do estado, o governador Helder, nós da secretaria, temos orientado e reunido, já designamos um comitê técnico para tomar as providências e a elaboração de um plano de contingência que nos permita preparar o sistema de saúde para essa eventualidade da chegada do coronavírus aqui no Pará. O que significa isso? Significa, primeiro, dar transparência às informações, informar à comunidade do que se trata, quais são as medidas de precaução que se pode tomar, quais são os sinais e sintomas que podem aparecer com o coronavírus, mas, sobretudo, fazer uma vigilância muito estreita, muito... É realmente uma grande vigilância em portos, aeroportos e fronteiras. Essa, a vigilância sanitária de portos e aeroportos e fronteiras é uma competência federal, é uma competência da Anvisa e, por isso, a Anvisa está também no comitê do estado. Então, a nossa interlocução com o governo federal, com o Ministério da Saúde e com a Anvisa é muito intensa. A Anvisa, em relação, por exemplo, aos portos e aeroportos. Porto de Barcarena, por exemplo, é um porto que recebe uma quantidade razoável de navios vindos da China, dos países asiáticos, de modo geral, que precisam ser adequadamente monitorados pela vigilância. Então, já existem protocolos estabelecidos para isso, em que, antes de aportar o navio no porto de Barcarena, por exemplo, a Anvisa, em articulação com a CESPA, vai obter do navio informações do comandante sobre o diário de bordo, os relatórios médicos do que se passou, se tem alguém doente a bordo ou não tem, para que a gente possa tomar as providências imediatas, no caso de eventual desembarque de alguém que possa ser suspeito da contaminação pelo vírus. Nós temos alguma vantagem do Evandro Chagas ser uma das três instituições nacionais para o diagnóstico, o que torna a coisa mais rápida? Com certeza. A existência do Instituto Evandro Chagas aqui nos coloca numa posição bastante confortável em relação à agilidade da confirmação diagnóstica, o que nos facilita a orientação dos casos de eventual tratamento e de sequência de tratamento. São apenas três laboratórios no Brasil inteiro, a Fundação Biomanguinhos, enfim, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, São Paulo, e o nosso Evandro Chagas aqui, que tem uma tradição já de longa data de ser uma referência nacional em saúde pública e, sobretudo, nesses casos de identificação de epidemias e endemias. Doutor Beltrame, o Marajó voltou à mídia com a questão da gravidez precoce, que é muito recorrente. Há recomendação da ministra Damares com a abstinência na sua experiência profissional. O que é que o senhor acha disso? Eu acredito que o problema é mais complexo do que esse. A questão da iniciação precoce, sexual precoce, é um problema. Nós temos uma quantidade de meninas, eu diria, gestantes no Brasil inteiro, entre 10 e 19 anos, que é gigante, não dá para desconsiderar. O Pará não é diferente do resto do país em relação a isso. No Marajó, nós temos uma condição mais, isso está mais presente, é muito frequente, a gestação de jovens e crianças, praticamente, de 10, 12, 14 anos. E eu acredito que a abstinência sexual pode ser uma das medidas, mas não pode ser a única. Nós temos que ter consciência de que esse problema é complexo, que ele precisa ser adequadamente tratado, é preciso que as pessoas sejam informadas, que a gente possa dar um bom apoio a esses jovens, seja na escola, seja em casa, seja nas unidades de saúde, para que se previnam, para que tomem cuidados necessários, não só com a gestação precoce, mas com as doenças sexualmente transmissíveis, com a violência sexual, que é uma coisa muito frequente ainda, infelizmente, no nosso meio, não só no Marajó, mas nós temos muitos casos. E aqui, de novo, o Pará não é uma ilha, não é um estado isolado do resto do país. Nós tendemos a ter comportamentos parecidos com o restante do país. Então, é uma preocupação de saúde pública, que pode ter várias abordagens, a da ministra Damares é uma delas, ela pode ter efetividade em um determinado público, mas nós precisamos pensar muito amplamente em relação a esse tema e tomar medidas que vão em direção à realidade que nós vivemos. O fato é que nós temos muitas gestantes ainda muito jovens, nós precisamos estar presentes, o sistema de saúde precisa estar presente nesses casos, orientando, prevenindo e, sobretudo, mostrando a realidade para essas jovens e também para os meninos. Nós temos uma realidade aqui muito dura, no Pará, que é a grande mortalidade por câncer de colo de útero. E uma das grandes causas é o papilovírus, que existe vacina contra ele e que é importante que também se divulgue. Eu não posso simplesmente ignorar que existe atividade sexual de jovens, mas, sobretudo, eu preciso... Então, a falta de informação é o principal problema da saúde do Estado. Eu acredito que esse seja um dos problemas muito importantes. Quer dizer, quanto mais informação, quanto mais divulgação nós fizermos, mais orientação a gente conseguir transmitir, não só para os jovens, mas para os adultos, para os adolescentes, para os idosos. Menos casos nós vamos ter e aí isso vale para todas as áreas. Eu diria assim, por exemplo, a informação sobre vacina. Existe vacina para evitar a transmissão do papilovírus, por exemplo. Ela tem que estar disponível, não só a vacina, mas a informação de que está disponível. Para que seja demandada. Assim como toda a cobertura vacinal, que infelizmente ainda baixa no Pará, e que as pessoas têm que saber que as unidades de saúde estão preparadas para isso, as vacinas estão disponíveis, mas é que é preciso... Vamos lá, o governo pode muito, ele pode fazer muito, mas não pode fazer tudo. Quer dizer, nós criamos as condições, nós damos as informações, criamos a infraestrutura, mas a comunidade, por outro lado, ela precisa ter consciência da importância dos cuidados. Secretário, na campanha eleitoral, o governador Helder falou muito a respeito do Hospital da Mulher. Eu li algo que deu para reunir emendas da bancada federal e que esse hospital sairia neste ano. Nós estamos trabalhando exatamente com essa perspectiva, Bona. O governador Helder colocou como um dos seus temas centrais de campanha na área da saúde a existência de um hospital que atendesse as demandas das doenças das mulheres. E aí é importante entender o que isso significa. Um hospital da mulher não é um hospital de gênero, não é um hospital... A mulher teve um AVC, vai para o hospital da mulher, ela tem uma dor no peito, ela vai para o hospital da mulher. É um hospital que está concebido para atender as principais agravos da saúde da mulher, que vão desde a saúde reprodutiva para as doenças sexualmente transmissíveis, mas, sobretudo, para combater e dar uma maior assistência a uma chaga social que nós temos aqui, que é o câncer, que muitas vezes chega... E a maior parte cola do outro. Exatamente. Nós temos o Pará, aqui tem uma condição que o diferencia do resto do país, em que os tumores malignos, os cânceres, estão nos femininos, no Brasil inteiro, a mama é o principal tumor. No Pará, é o de colo de útero. Então, o hospital da mulher, que nós estamos trabalhando efetivamente para abrir ainda no ano de 2020, esse é um compromisso, esse é o desejo do governador Helder, Ele vai ser um hospital geral para a mulher, mas, sobretudo, será um hospital de tratamento de câncer, ampliando as ofertas e serviços, possibilitando que mulheres tenham um diagnóstico precoce, tenham acesso ao tratamento e que não precisem morrer como morreram em 2018, 359 mulheres por câncer de colo de útero aqui no Pará. A nossa intenção com o Hospital da Mulher é amparar e cuidar melhor das mulheres do Pará, dando acesso a um hospital qualificado, que seja destinado ao cuidado da mulher, que é, em última análise, o compromisso do governador, e que nós possamos, nesse hospital, cuidar melhor das nossas mulheres e que tenhamos aí um bom serviço que possa reduzir os índices dramáticos de mortalidade por câncer e os nossos indicadores de saúde, que, infelizmente, ainda são ruins e que nós temos um trabalho muito grande para fazer pela frente. Secretário, o Pará é um estado continental. O que falta para a implantação da telemedicina? Nós estamos trabalhando na telemedicina com o Hospital Albert Einstein. Estamos muito avançados. Eu acredito que, agora, em meados de fevereiro, nós faremos o lançamento. Eu tenho conversado com o governador Helder sobre isso. Nós deveremos implantar em setembro, fevereiro, perdão, meados de fevereiro. Vamos iniciar a telemedicina. A telemedicina vai levar, só na área de especialidades, um volume muito grande de consultas, seja na neurologia, na neuropediatria, cardiologia, pneumologia, endócrino, reumatologia, psiquiatria. São todas áreas de especialidade em que há uma demanda reprimida no estado inteiro e que, com a telemedicina, nós vamos ter, com o apoio do PROAD, que é um programa de desenvolvimento institucional do SUS, um grande apoio. Nós vamos colocar 56 pontos de telemedicina no estado inteiro, oferecendo cerca de 40 mil consultas por mês. A partir de fevereiro, o governador fará esse lançamento em meados de fevereiro, já em sintonia com o Einstein, levando especialidades, levando atendimento a toda a comunidade de pessoas que esperam, às vezes, por muitos anos. É uma mudança radical, né? Eu acredito que... Eu sou um entusiasta da telemedicina porque nós temos um estado continental, como já foi dito, e que nós temos dificuldades, mesmo pela quantidade, levar determinadas especialidades para os mais distantes rincões desse estado. Então, por exemplo, a neuropediatria. Nós temos uma demanda reprimida muito grande, uma lista de espera muito grande por consultas em neurologia, em neuropediatria em particular, e que é difícil imaginar que a gente tenha neuropediatria. Nós temos poucos, inclusive em Belém. Então, imaginar que isso esteja distribuído em todo o estado é uma coisa, uma visão de futuro, ou talvez que não aconteça. Então, a telemedicina, ela vai ser sempre mediada por um médico geral, clínico geral, numa ponta, com um especialista na outra, em que vai ter uma câmera e que vai ser discutida. A consulta é uma consulta com o paciente, um médico do lado de cá, e com um outro médico, um especialista do outro lado. Com exames de laboratório, com exames de imagem, com traçados, permitindo um diagnóstico precoce das doenças e a redução, principalmente, do tempo de espera. Nós, com essa grande oferta, eu acredito que a telemedicina será capaz de revolucionar a atenção à saúde em todo o estado. Secretário, é verdade que reacenderam os índices de AIDS e tuberculose no Marajó? Os índices de sistema do HIV, que está muito relacionado à tuberculose, ele está aumentando no mundo inteiro, sobretudo no Brasil também, e aqui no Pará, isso também é verdade. Por que isso está acontecendo? Eu acredito que tenha aí, a minha geração, que viveu a sua juventude na década de 80, nós convivemos com o início, o advento do HIV, e nós fomos educados no uso do preservativo, por exemplo. E essa nova geração, e vimos naquele momento, nos anos 90... Muitas pessoas conhecidas, morrendo, o impacto era muito grande. O HIV era uma sentença de morte, praticamente. Então, nós aprendemos a nos prevenir, usando camisinha, por exemplo, tomando cuidados, evitando a promiscuidade sexual. Com o passar do tempo, o HIV foi se tornando uma doença crônica, tratável, não é mais uma sentença de morte, e na medida que o tempo vai passando... A vigilância caiu. A vigilância das próprias pessoas passou a diminuir. Então, a quantidade de jovens que hoje fazem sexo não seguro, não usando preservativos, por exemplo, aumentou muito, muito, muito significativamente. Um dos sinais mais evidentes é esse. Aumento dos casos de HIV, aumento do número de casos de sífilis, por exemplo, que era uma doença que tinha se tornado bastante incomum ou rara mesmo no país. Sob controle. Sob controle, com o abandono, diria assim. Muitos jovens hoje, na faixa dos 18, aos 20, aos 30, já não estão mais usando camisinha. E as doenças sexualmente transmissíveis voltaram a aparecer. O HIV, como ele é um vírus que diminui a imunidade das pessoas, que mesmo tratada, ela fica imunodeprimida, diminui a resistência dela. Então, as doenças oportunistas... É o caso da tuberculose. A tuberculose, que é uma doença também sob controle no país, ela vai justamente em procura, em busca das pessoas que estão imunodeprimidas. Então, HIV e tuberculose andam juntas. Então, quanto aumenta o número de casos de HIV, o número de casos de tuberculose também aumenta. Secretário, e ranceníase também já sob controle, mas nós temos informações que em várias estradas do Pará, nas margens das estradas, ainda se encontra muitos doentes com ranceníase. A ranceníase é um problema mundial. O Brasil tem muitos casos. O Pará é o quinto estado na federação, é o quinto estado em maior número de casos. Nós temos ainda, no ano passado, por exemplo, fizemos pouco mais de 2 mil diagnósticos de ranceníase no estado. E o importante é passar a informação para a comunidade. É importante dizer que ranceníase tem cura, que ela pode ser tratada, que tem tratamento no Sistema Único de Saúde, e que é importante que as pessoas saibam que ela, ao contrário do que se imagina, ela não é tão facilmente contagiosa. Ela, normalmente, a transmissão se dá no íntimo da família, no contato mais frequente, mais próximo e mais permanente. E que ela vai se manifestar pelo quê? Por manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele, onde há diminuição de sensibilidade. E quando aparecer qualquer suspeita dessas, qualquer unidade de saúde, seja estadual, seja municipal, enfim, tem condições de suspeitar da ranceníase e testar, identificar, diagnosticar e tratar. E aí é importante também, Bona, insistir numa questão. Não basta diagnosticar, é preciso que o tratamento seja seguido à risca. Nós não podemos ter o abandono do tratamento, porque isso representa um retrocesso e, muitas vezes, a volta da doença. E é importante também se trabalhar contra o preconceito, contra o isolamento, a tendência de estigmatizar pessoas que tenham ranceníase. Secretário, doença de chagas, açaí? Doença de chagas também é um fenômeno que acontece aqui no Pará, diferente de outros estados, que está relacionado à picada direta do barbeiro. Aqui no Pará é um fenômeno muito relacionado ao consumo do açaí sem que haja o branqueamento do açaí, sem que haja uma esterilização no processo. Há muita gente que colhe o açaí por conta própria, artesanalmente. Quando vai processar o açaí, acaba esmagando junto o barbeiro e com ele as fezes do barbeiro, que são as que transmitem a doença de chagas, e acabam consumindo e por via oral acabam tendo chagas. A doença de chagas é uma doença também tratável, mas é importante que a gente previna, porque ela é uma doença crônica, uma doença de curso arrastado, mas que leva à insuficiência cardíaca, leva a uma série de problemas que podem ser evitados, principalmente aqui no Pará, por melhoria das condições de habitação, mas, em particular, por um cuidado mais estrito, mais cuidadoso com o processamento do açaí. Quando o Abelardo Santos estará 100% em funcionamento? Eu estava vindo para cá, acabou de me ligar o diretor de lá, nós estamos com o hospital praticamente lotado. Nós, a partir do dia 27, agora, essa semana, abrimos a porta do hospital para a pediatria, e aí é importante dizer, a porta aberta da pediatria não significa uma abertura para transferência inter-hospitalar. O que nós estamos verificando lá? Acabei de falar com o diretor técnico, o Dr. Boni, lá do Abelardo. Muitas ambulâncias vindas do interior têm vindo com crianças, às vezes acompanhadas de médico ou não, tentando largar as crianças dentro do Abelardo. A porta aberta no Abelardo é para atendimento de primeiro atendimento, ou pelo SAMU. Nós temos lá uma capacidade razoável instalada, temos leitos de UTI, temos leitos de observação, temos internação hospitalar, e ele está disponível. Mas os pacientes que já tenham tido atendimento em algum hospital e que estejam internados, eles devem ser regulados, deve ser feito o contato, especialmente aqueles que vêm de ambulância de um outro hospital. Eles poderão, eles precisarão fazer um contato com a central de regulação do estado para verificação da existência de vagas, do quadro que existe e da possibilidade de trazer. Enquanto o Abelardo é novinho em folha, o Ofiloiola está sofrendo muito com as chuvas, até elevador parado por inundação. O que fazer? O fenômeno que nós observamos aqui, Bona, e que é um fato, é que nos governos passados, hoje, uma preocupação de instalar novos hospitais e foram feitos investimentos nisso, embora sem pensar, por exemplo, no custeio. O Abelardo é um caso desses. Ele demorou seis anos para ser construído, mais ou menos, foram investidos em torno de 240 milhões de reais lá, ou seja, 40 milhões por ano de investimento, e agora o governo Helder assume a parte mais custosa, que é o custeio. Então, o Abelardo, que custou 240 milhões de reais para ser construído em seis anos, ele vai custar aos cofres do estado 180 milhões por ano daqui para frente. Ao mesmo tempo que foram construídos novos hospitais, a rede própria do estado, e entre elas o Ofir, o Hospital de Clínicas, ou mesmo a parte antiga da Santa Casa, foram abandonados pela gestão. Então, muitos desses hospitais foram perdendo o seu perfil assistencial e a sua infraestrutura foi muito sucateada. O Ofir Loyola é um prédio antigo, com manutenção muito precária e que precisa de uma atenção. E nós começamos isso pela reforma da rede elétrica do hospital e tomando cuidados em relação à proteção contra incêndio, que é uma preocupação frequente. Eu vivi o drama do incêndio da boate Kiss no Rio Grande do Sul e eu acho que nós temos que ter uma preocupação. Conversei já longamente com o comandante dos bombeiros aqui, o coronel Raimann, para que a gente pudesse, nos hospitais do estado, tomar providências não só no Ofir, mas no Hospital de Clínicas e na Santa Casa, para que a gente tenha o cuidado e que tenha instalações adequadas para evitar que uma tragédia aconteça com um incêndio. Então, as precariedades do Ofir Loyola são uma realidade. O governo está atento a isso. Nós estamos fazendo um escalonamento de obras lá no Ofir para melhorar as condições, mas eu acredito que uma boa parte dessa precariedade será resolvida ainda esse ano com abertura e nós esperamos fazê-lo no segundo semestre desse ano do Hospital da Mulher, em que levará uma grande parte da demanda do atendimento do Ofir Loyola, especialmente do câncer feminino, dos cânceres, seja de mama, de colo de útero, de útero, de ovário, enfim, todos os tumores das mulheres, para dentro de um hospital novo que permita que a gente faça um novo planejamento, um novo ordenamento do Hospital Ofir Loyola. Secretário, o que é que está previsto? Qual seria o foco da CESPA em 2020? Novos hospitais? Eu sei que tem vários aí em obra ainda. Ou a manutenção daqueles que existem, o funcionamento da máquina? Nós temos, Mona, no estado do Pará, indicadores muito tristes de saúde. Um deles que eu chamo a atenção é o da mortalidade materna. Nós somos o estado campeão em número de mortes de mulheres durante a gestação, no parto ou no pós-parto. Nós temos um número alarmante de uma morte a cada três dias no Pará de mulheres grávidas. Isso é uma barbárie, isso é algo terrível e a civilização precisa, a sociedade paraense precisa garantir um mínimo de civilidade aí que é garantir que as mulheres possam ter os seus filhos com segurança e sem risco de vida. Então, o governador Helder, em setembro, lançou o pacto pela redução da mortalidade materna. Nós estamos implementando isso. queremos reduzir ainda no primeiro ano em 30% a quantidade de mortes, porque qualquer morte é lamentável, qualquer morte causa sofrimento. Mas a morte de uma mulher, de uma mãe, ela é talvez a mais catastrófica, porque ela deixa órfãos, ela deixa uma família desestruturada, o sofrimento marca uma geração inteira. Além disso, nós temos melhorias necessárias nos indicadores de saúde do Pará. Nós temos uma mortalidade infantil alta ainda, acima de 15, que com a redução da mortalidade materna, nós esperamos ter como bônus a redução também da mortalidade perinatal, que está muito associada às condições da assistência ao parto. Nós temos o desafio da abertura dos hospitais que foram entregues não concluídos no governo passado. O exemplo deles é o Abelardo, que hoje, que foi entregue em dezembro, inaugurado com pompa e circunstância, mas que não tinha condições de funcionamento, ou seja, era um hospital que foi entregue sem gerador, sem, enfim, as mínimas condições de funcionamento e que foram colocadas já nesse governo em funcionamento. Temos aí a Baitetuba, abrimos Capanema, vamos abrir a Baitetuba agora em março, o compromisso do governador, vamos tratar de Itaituba na sequência, temos Castelo dos Sonhos, já abrimos a Policlínica agora em janeiro, enfim, há um grande conjunto de ações e vamos implantar a telemedicina não só nos ambulatórios de especialidades, mas também na urgência e emergência, que é algo extremamente importante, buscando reduzir a mórbida mortalidade pelo AVC e pelas doenças cardiovasculares. Enfim, os desafios da saúde pública no Pará são enormes, especialmente quando se pega um Estado que por muitos anos aparentemente não deu a prioridade necessária para uma melhoria da governança e da gestão do sistema de saúde. Houve uma preocupação em construir prédios, mas os indicadores de saúde ainda são muito ruins e nós precisamos... O sistema de saúde é muito mais do que construir hospitais. Os hospitais são importantes, a internação hospitalar é importante, mas nós precisamos ver a saúde como um todo. Nós precisamos ver desde a atenção primária até a atenção especializada. E esse é o desafio da SESPA para 2020. Pediatra Alberto Beltrame, titulado da Secretaria de Estado de Saúde, muito obrigado por essas informações. O que a gente puder contribuir, sabemos que a carência de informação é o principal problema da saúde pública, estamos à sua disposição. Muito obrigado, Bona. Foi uma alegria poder estar aqui contigo, conversar com todos os paraenses e dizer que a imprensa cumpre um papel essencial no sistema de saúde. Seja levando informação de qualidade, combatendo fake news, levando informação qualificada, com fonte segura, para que as pessoas possam tomar seus cuidados e tenham conhecimento de tudo o que o Estado faz, de tudo o que o sistema de saúde faz e coloca à disposição do cidadão e da cidadã de Pará. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Na próxima segunda-feira estaremos de volta no mesmo horário. Tchau. Tchau.